Rua Beira Sul, bairro Três Marias, vamos acompanhar aí, olha aí as condições, aí a rua Beira Sul, situação também difícil, bairro Três Marias aí, foi contemplado o bairro Três Marias com o programa Chapoeira, tem alto? Esse buraco aí, o carro veio, olha o que acontece aí, apontou o carro, aí é perda total.